Bom meus queridos, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus. Nesse vídeo eu vou dar uma dica especial para você que é antenista, ou que até mesmo você trabalha aí no ramo de antenas, tec antenista, ou você faz pelo menos por hobby, né? Então, mas você recebe, né? Por hobby, mesmo sendo assim, por admiração pelo mundo de antenistas, né? Mas você faz e recebe o seu valor. Vou dar uma dica especial para você aqui, para que você não tome prejuízo, certo? Isso serve para todos. Se você é dono de aparelho e você sabe atualizar seu aparelho, é uma coisa diferente. Essa dica aqui não serve para você, tá bom? Essa dica aqui serve para quem trabalha no ramo de antena e deseja aí, né? Permanecer e sobreviver desse ramo. Vou dar uma dica para você rapidamente aqui, de algo que sempre aconteceu comigo, desde quando eu comecei, certo? Quando eu comecei a trabalhar com antenas, eu fazia o seguinte, quando saiu uma atualização nova, igual essa da VisionSat que saiu aí, ficou dias e dias e dias off, certo? Saiu uma atualização. Eu ficava de olho no seguinte, já saía atualização, eu ia lá e atualizava. Eu corria na casa do cliente, mandava mensagem, desculpa, mandava mensagem e falava assim, ô João, ô Maria, ô Pedro, sai a atualização nova, eu vou ir atualizar. Ia lá, recebi o valor da atualização, certo? E eu pensava, poxa, estou tranquilo, né? Recebi o valor da atualização, estou sobre a carne seca, estou show de bola, né? Só que aí, logo depois, diazinho depois, saiu uma outra atualização para o mesmo aparelho. Aí eu quebrava a cara. Quando saiu uma nova atualização, a atualização anterior, ele desligava ela e os meus clientes ficavam sem televisão. Tinha um dia, dois dias, três dias, às vezes nem uma semana, saiu uma nova atualização, certo? Por que eu te falo isso aí? Eu tomava prejuízo. Eu ia fazer a atualização correndo na casa do cliente e logo depois eu ia fazer de novo. Por que eu ia fazer de novo? Porque simplesmente, um, dois dias, três dias depois, saiu uma nova atualização e eu tinha que retornar na casa do cliente para fazer a atualização e aí tomar prejuízo porque eu não podia cobrar do cliente novamente, certo? E até mesmo se o cliente me desse desconto para o frete, eu estava perdendo meu tempo, gastando meu tempo, gastando meu dito de serviço para retornar na casa desse cliente para refazer essa atualização. Então, uma dica especial que eu dou para você, que trabalha nesse ramo, é que você tome cuidado. Quando um aparelho fica muito tempo assim para tentar resolver um problema e não resolve, logo depois eles lançam a atualização, não saia igual um louco, igual eu fazia, né? Fazia, não faço mais, na casa do cliente para atualizar e para ganhar meu dinheiro e para ganhar meu dia. Porque aí, lá na frente, saia mais caro para mim, porque simplesmente eu teria que ir retornando na casa do cliente para atualizar. Então, primeiro você observa a atualização que sair, observa. Se tem algum vizinho próximo a você, alguém que tem um aparelho próximo a você, peça a pessoa para levar até você ou você vai na casa dele. Se é seu vizinho, você pode atualizar na casa dele. E através daquele aparelho, um aparelho que você atualizar, você vai observar ele. Vai parar? Não vai parar? Está funcionando, beleza? Aí você vai e atualiza. Porque se você fizer loucuras, saiu a atualização, você sair atualizando 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 aparelhos e depois você não conseguir retornar na casa do cliente para atualizar de novo, você vai ter que retornar, porque simplesmente você não fez o serviço que tinha que ser feito. Exemplo, saiu uma atualização hoje. Você corre na casa de 15, 20, 30 clientes atualizam. Você não sabe se essa atualização está funcionando direito. Você não sabe se você vai lançar outra atualização para corrigir um erro dessa. Então, aguarda, observa. É bem melhor você ficar num dia sem ganhar nem um centavo do que você sair atualizando e depois você perder o seu dinheiro e ter que retornar na casa do cliente de novo para atualizar porque você foi lá e atualizou. E logo dia, dois dias, três dias depois, eles lançaram outra atualização. Então, fique bastante esperto nisso aí. Essa é uma dica minha aí, porque já aconteceu muito comigo. Eu já caí muito nisso aí. Pessoas saíam atualização e eu corri na casa do cliente para atualizar. E depois eu tinha que retornar de novo, patrulizar de novo, porque a marca lançava uma outra atualização para corrigir alguns erros e desligava aquela anterior. Aí a pessoa ficava de novo no escuro, mas como já tinha cobrado, eu tinha que retornar de novo sem cobrar nem um centavo. Então, fique de olho nisso aí. Você que faz parte do grupo do Telegram, você que faz parte do grupo do WhatsApp, do Edstrabac. Certo? Fique de olho nisso aí, porque é só uma dica especial para você. Beleza? Então, fique esperto. Não saia como um louco atualizando. Primeiro eu observo a atualização, para depois você atualizar. Isso acontece muito com as pessoas que estão iniciando nesse ramo, né? Pensa assim, poxa, hoje não ganhei nem um centavo. Eu vou lá atualizar o aparelho do João, da Maria, do Pedro e do Francisco, vou ganhar lá meus 200 reais e vou ficar tranquilo, porque você vai cobrar 50, 40, não sei qual é a sua região aí, qual é o valor que você cobra atualizar. Aqui eu cobro 50 reais para atualizar o aparelho, certo? Teve época de eu cobrar 30 contas para atualizar o aparelho, ia atualizar o aparelho da pessoa e depois tinha que voltar de novo para atualizar de novo. Acontece muito isso aí, gente. Nas marcas que ficam muito tempo sem essa atualização, o aparelho fica off, porque eles demonstram que eles não estão sabendo o que estão fazendo. Aí você vai confiar numa marca dessa? Não vai. Então tome cuidado, observa primeiro, verifica primeiro. É a mesma coisa dos transformados. Ah, eu saio de atualização, vou lá atualizar o aparelho de transformado da pessoa. Aí você vai, perde sua viagem, perde seu tempo, perde seu dinheiro. Tá bom? Fica uma dica aí especial para você que faz parte aí do canal Extra Back. E todo dia a gente tenta trazer para você aqui algo melhor, né? E algo novo para tentar te ajudar. Essa é uma dica, mas aceita, né? Pega para si quem quiser. Quem não quiser, infelizmente, não podemos fazer nada. Muito obrigado a todos. O que eu te peço é que você se inscreva, se ative o sino, deixe comentário, ajude o canal a crescer cada vez mais mais. E vamos ficando por aqui. Um grande abraço e fui!